Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a cobertura da base P2, que tá todo mundo me perguntando, então vou fazer um vídeo só sobre ela, tá? Pra vocês verem como que fica a cobertura dela. Ela é pra alta, é bem parecida com a Dermacol sim, claro que não, né? Dermacol é muito. Então, assista o vídeo aí pra vocês conhecerem essa maravilha da P2. Oi gente, voltei de carinha limpa, né? Pra mostrar pra vocês. Bom, eu já adiantei e fiz um lado pra vocês verem a diferença de um lado pronto, para o outro que não. Olha a minha olheira, dá até pra ver, né? Bom, essa base da P2, ela é uma cobertura bem alta sim. Quem conhece a Dermacol vai dizer que lembra muito a Dermacol. A Dermacol é mais, tá gente? Mas ela aproxima muito, muito da Dermacol. Então, vamos mostrar pra vocês, ó, a mesma feridinha que eu tenho aqui, eu tenho aqui que sumiu, não tá dando pra ver. Eu tenho duas, eu já tampei essas duas com essa base, tá? E agora eu vou fazer essa parte do rosto pra vocês verem. Essa feridinha aqui, gente, é um procedimento estético, tá? Não é nada não. Então, vamos lá. Eu primeiro passo com o dedo, inclusive, em cima da feridinha. Claro que eu já passei, né? Minha pomada protegendo, pra não inflamar nem nada, apesar que já tá assim, quase toda... Bom, eu vou passar, gente, aonde eu não passei, tá? Olha, eu queria que vocês... Ó, ela é bem, bem forte mesmo, olha isso. Então, eu primeiro passo com os dedos, porque eu uso, tá? A buchinha sim, mas eu uso depois, porque eu acho que na buchinha eu perco muito produto. Então, o que vocês vão ver agora? Eu tô passando aqui no meizinho, né? Ai, eu tô com uma chocadinha aqui, que eu dei uma batidinha na testa essa noite, no móvel. Aqui no olho eu passo bem pouquinho, tá? Eu aproveito esse excesso que ficou aqui, e aí eu vou e passo nos olhos. Mas, dá pra vocês verem, né? Olha só como que essa base é mega maravilhosa. Gente, só com a mão, tá? Bom, terminei. Passando aqui pra tirar essa linha, essa divisória que deu. Talvez vocês não estejam vendo, mas eu estou. Aí eu tenho que tirar aqui. Mas, pelo menos dá pra vocês verem a potência dessa base. Tá aí, gente. Aí agora, se eu uso a buchinha, uso. Todo mundo me pergunta. Agora eu espalho com a buchinha, mas a maior parte é com os dedos mesmo, tá, gente? Aí, na feridinha, vocês viram que eu tirei pra não ficar muita. E agora é que eu vou finalizar pra tampar essa feridinha. E aí eu dou batidinhas. Porque minha feridinha ainda não tá boa. Ela tá com casquinha. Isso. E a casquinha ainda não soltou e eu não posso puxar. Acabou que fui aqui no olho e eu nem queria que fosse. E aí, gente, a cobertura da base P2. Essa daqui não é a mate, mas tem na versão mate também a mesma coisa. Essa aqui é a oleosa pra peles maduras. Ela não é oleosa não, sabe, gente? Mas perto da mate, a mate não tem brilho nenhum. E essa aqui tem um pouquinho, sim. Ela dá um acabamento pra quem tem pele mais ressecada, uma pele mais madura. Ela ajuda bastante. Tá aí. Esse é o resultado da famosa base P2. Todo mundo tá me perguntando, tá me marcando. Gente, eu não tenho mais disponível com revendedor lá de BH em Minas Gerais. Então, eu só consigo enviar daqui da Alemanha, tá? Aí, qualquer coisa, vocês me chamam lá em box. Mas tá aí. Super dica. Acabamento perfeito da porcelanato. Ela já vem escrito que é porcelanato. Justamente por isso. O acabamento dela é um acabamento tipo porcelana. boneca de porcelana. Você fica com o rosto bem, sabe, todo... Tampa tudo. Não tem brilho. Bem branquinho. Muito boa. O meu tom é a 025. Mas tem outras tonalidades mais escuras. Essa aqui é mais clarinha, tá? E tem abaixo desse tom também. Tá aí, gente. Um beijo e obrigada. Se inscreva quem não se inscreveu. Curte o vídeo. Tô tirando as dúvidas de todos vocês dos produtos, tá? Beijo! Tô tirando as dúvidas.